E com muito prazer aqui em nome da equipe do Viver Em nome da equipe Liga do Araújo Em nome daquele rodeio Bruno Moreira, nós estamos chegando Boa noite, pessoal da arquivancada Alô, Michelzinho do Stellão Um abraço a vocês O pessoal do lado de cá, um abraço Muito obrigado pela presença Cadê o grito de vocês? Cadê o pessoal da frente aqui? Um abraço a vocês Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da palma da mão? O agente da galera como é que é Cadê o grito do pão? Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da palma da mão? O agente da galera como é que é Cadê o grito do pão? Valeu, Tute! Valeu! Em nome do Senhor Deus Estamos chegando pra mais uma vez Mais uma batalha formada Mais uma sessão Exclusiva do rodeio em todos Os grandes profissionais que estão chegando neste momento Ame os am marketing mentes Ame o cara de mim O mundo está do internship Ame o cara de não andar Não está do rio em todos Véu branding Não está do rio em todos Ame o coração O mundo está do rio em todos Somos crescido do rio em todos Leехareiro refletindo As das das da turma do rio em todos Não está do rio em todos Não arejeitando Os agente Kaye Muito blá, 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 sem muito dê-nê-nê. Quero me chamar por aqui. Meu amigo presidente da festa. Da sede rodeio. Meu amigo do Brasil. Meu amigo Clube Moreira. Chega pra cá, Brunão. Presidente do pé quente. Chegou na hora bendita. A coisa que estava feia. Agora ficou bonita. Ele morreu. Diante de tantas dificuldades, a festa aconteceu graças a Deus. Queria convidar pra cá o diretor da sede rodeio do Império. Meu amigo Thelmo Marques. Chega pra cá, Thelmo Marques. Passando e vamos ao Thelmo Marques. E a creche que chegou junto hoje. Queria convidar pra cá o Lissinho, Bras Gerais. Auxiliar de pista. Chega pra cá, Lissinho, Bras Gerais. Cadê meu amigo Lissinho de São Paulo? Pra chegar pra cá também, Lissinho, Bras Gerais. Do lado do Lissinho de Minas Gerais. Do outro lado do porteiro esquerdo, Lissinho de São Paulo. Queria convidar por aqui também. Outro homem do cronômetro. Meu amigo, Totinha, chega pra cá pra saber que vamos ao Totinha. Te amo. Nesse momento eu gostaria de convidar por aqui. Os companheiros de louco são que estarão fazendo as grandes emoções do meu reino. Juntamente aqui com o Língua da Araújo. Com o poder da voz. Com o poder da sabedoria do meu Deus. Convido pra cá pra dar uma boa noite. Meu concunheiro, meu língua, meu soprado. Chega pra cá, meu soprado. E o amor diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por Boa noite, Turitinho. Boa noite a todo povo sertanejo. Marcando presença com a gente. É muito feliz. Cada um. Uma belíssima noite. Uma noite maravilhosa. Uma noite hoje que tá um pouco mais calor. Graças a Deus. Deus tá iluminando. E aí pra cada um de vocês. Uma belíssima festa. A todos os profissionais. Um belíssimo evento. Vocês estão de parabéns. Eu rampo meu chapéu pra cidade de Turiti. Rampo meu chapéu pra toda essa relação. Bonita, sertaneja. Valeu meu grande padrinho. Empresário. Doutor da estrutura do novo império. Um ótimo trabalho a você, meu padrinho. Convido outro grande comunicador de rodeio. Meu amigo, meu companheirão. Cinderê Almeida. Chega pra cá, Cidão. Passamos de palmas ao Cidão, Leida. Com a mão. Com a mão. Vamos lá, Cidão. Minas de momento gostaria de convidar uma das vozes brilhantes do rodeio brasileiro. Um dos grandes comunicadores e comentaristas. E trago a abertura em suas mãos. Pra tudo de São Paulo e todo o Brasil. meu irmão, meu irmão Johnny Sali. E aí, senhoras e senhores, para iniciar os nossos trabalhos, quero convidar ao centro da pista, os nossos profissionais. Os nossos profissionais de arena. E nesse instante, convido os nossos grandes porterinos oficiais. Estou ouvindo. Estou ouvindo ele. Estou ouvindo ele, de Morucaba dos Trinco, meu brother, alemão. Chegando também, da linda cidade de Amparo, São Paulo, na Guardinha, meu brother, reuniu. E aí, meus queridos amantes do rodeio brasileiro. Esse rodeio não seria feito sem os nossos queridos trofeiros. São eles que carregam consigo a responsabilidade de zelar pelos animais. Os nossos atletas de peso. Considerados os 100% de bons tratos aos nossos animais de arena. Convido, nesse instante, os nossos queridos trofeiros. Convido ele, representando o Linóia, São Paulo. Se há cinco estrelas do meu brother, Guilu. Convido também, da vizinha Itapira, meu brother, Gatão, da CESR. Roteiro. Já presente dentro dessa arena, o presidente da festa. Proprietário da C&M, de Tuiuti, São Paulo, Cia Bruma Moreira. Ei, senhoras e senhores. É hora de nós chamarmos ao centro da arena, os nossos grandes anjos dessa arena. São eles que vão interceder por cada cowboy durante as suas apresentações. Aonde o lema de cada um deles é uma vida pela outra. E nesse instante, convido ele, os destaques da noite e de sábado. Meus queridos brothers, são eles, o Salva Vida. Convido, trata da casa, um dos grandes bullfighters representando o Tuiuti, São Paulo. Convido, ao centro da arena, meu brother, Bruno. Convido, nesse instante, um grande salva-vida que vem se destacando para o Brasil. Patrocinado pela C&M, de Tuiuti, todo o território nacional. Procedente de Amparo São Paulo, Everton Belvino. Convido. Convido também, destaque do curso do Maurinho Fighter, da linda cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Convido, meu brother Cocão, de Morugama, São Paulo. E nesse instante, convido ele, patrocinado pela El Touro, a grife do cowboy brasileiro. Vai ministrar o curso de salva-vidas em Nazará Paulista, nos dias 1 e 2 do mês de agosto. Um dos grandes bullfighters freestyle por todo o Brasil. Convido ele, tentativa São Paulo, meu brother. Sorrido. Convido! Senhoras e senhores, ontem a noite foi muito típica dentro do rodeio nacional. Foram mais de 31 montarias, apenas 7 paradas. E esses grandes heróis lutaram bravamente para salvar a vida dos competidores que lá se apresentavam. E eu peço a todos vocês de Tuiuti, uma forte salva de palmas aos nossos anjos da linda! E aí, senhoras e senhores amantes do rodeio, começamos os nossos trabalhos na noite de quinta-feira com mais de 31 montarias, apenas 4 paradas. Noite de sexta-feira, noite com mais de 32 montarias, apenas mais de 8 paradas. Então, totalizando, o total de 12 paradas. Porém, um dos competidores foi desclassificado. Somente 11 competidores têm 100% de apresentamento. E a partir desse exato momento, vamos convidar os 20 melhores da competição! O Vitori, representando Santa Bárbara do Oeste, patrocinado pela Fete Veterinária, também RS Molina Ranch Sport, também Maruco Sertanejo, uma moto, 45 mil reais em prêmios. Recebam de Santa Bárbara do Oeste, na 20ª posição, Isaac Gustavo! Convido, na 19ª posição, representando o São Vento do Sapucaí, Minas Gerais, competidor que tem 7 mil reais em prêmios, recebam Matias Donato! Convido ele, campeão de uma moto, mais de 10 mil reais em prêmios, representando o Toledo, Minas Gerais, na 18ª posição, Luiz Felipe Moraes! Esse competidor já viajou o Brasil inteiro, conhecido como Paraná. Foram mais de 14 títulos na sua carreira, 7 motos, 150 mil reais em prêmios, de Atibaia, São Paulo, recebam o Nilson Faria! Ninguém quer ser o último, porque todo mundo quer ser o último, porque todo mundo quer ser o último. No circuito, onde o Paraná é esse, finalista também, dos dois anos seguintes, 2015, 2016, finalista em Netuba, finalista também em Porto Feliz, finalista em Sumaré, recebam de Sorocaba, São Paulo, na 16ª posição, João Serafim! Oi, senhoras e senhores, vocês têm um prata na casa que vocês devem se orgulhar desse trabalho desse menino. Convido ele, retentor de uma moto, mais de 40 mil reais em prêmios, finalista, semana passada em Monte Alegre do Sul, conhecido como Mimí. Recebam ele, de Tuiuti, São Paulo, Michel Romero! Convido nesse instante, o competidor que representa a linda cidade de Itapira, São Paulo, um dos finalistas do circuito da Paraná, no seu currículo tem 3 motos. Em uma vez, eu estive presente em Estiva Gem, detentor de mais de 30 mil reais em prêmios. Recebam, de Itapira, São Paulo, Clodoaldo Silva! Convido nesse momento, de Cachoeira, protetor dos animais, serrano com toda a sua capacidade, fazendo seus trabalhos. Detentor de duas motos, campeão também em Itapira da Serra. Convido, Genival Perina! Convido ele, na céssima, segunda posição, representando o São Bento do Sapucaí, Minas Gerais. Duas sinais, 7 mil reais em prêmios. Recebam, Carlos Fernando Gonçalves! E esse competidor, eu tenho o carinho de chamar o Beto Tarema. Na moto que ele ganhou em Santa Bárbara do Oeste, eu estive presente também. Convido ele, detentor de uma moto, 5 mil reais em prêmios. Representando o Santa Bárbara do Oeste, recebam, Evandro Bucatu! Vem, senhoras e senhores! A partir de agora, já chamei o Evandro Bucatu, que tem uma parada. É hora de chamar os Cowboys 100%. São eles que têm a nota. Tem uma parada à frente dos demais competidores aqui perfilados. Convido, na décima posição, campeão na Cidade de Labras, também um dos maiores competidores do Estado do Goiás. De Cacimba do Oeste, recebam, André Guedes! Neste momento, quero convidar o novo Colocar de Nota, somando 61 pontos. Finalista, goleiro na Cidade de Caponde, no terceiro encontro de Galvões. Somando 63 pontos, recebam, na nova colocação, Jair Tomaro do Santos e Gonçalves do Mundo! Vem, senhoras e senhores! Chama atenção para esse competidor! 15 anos, cantando em tolo! Mais de 17 vinais, 7 votos, mais de 100 mil reais em prêmios! De Jari, no São Paulo, recebam, na oitava posição, Camilo de Camelho! Neste momento, estamos chegando ao ápice final. Convido ele, de Itapetininga, São Paulo. Quatro finais, mais de 6 mil reais em prêmios! Representando Itapetininga, São Paulo, Gustavo Henrique Conceição! Chama agora o sexto Colocar de Nota, salvando 78 pontos. Procedente de Monticião, São Paulo, João Carlos Silva! E a partir de agora, eu chamo o Top 5, os 5 melhores da competição! Os 5 mais bem pontuados a partir de agora! Convido a safra nova do rodeio! É a sua primeira grande disputa semifinal! Quinto colocado em nota, somando 79 pontos! Recebam, de Campos do Jornal São Paulo, Everton Pereira dos Santos! Ouvido ele, da capital da fumaça! Ouvido de São Paulo, Brasil, para o estado do mundo! Com mais de 15 mil reais em prêmios! Recebam, na quarta posição, Rafael de Brito! Bem, senhoras e senhores, temos três competidores que estão lá no fundo das perências! São eles, os líderes da competição! Os homens a serem batidos! A partir de agora, convido os três primeiros colocados em nota! Esse competidor já está com vaga garantida em Santa Catarina, no estado mais gelado do Brasil! Foi em mais de 11 votos! 80 mil reais em prêmio! Campeão pela Top, Team Sal pelo Brasil! Ouvido ele, de Terra Boa, Paraná, José Pereira Nascimento! E nesse momento, convido o vice-líder da coleção! Esse grande cavaleiro, eu comecei os seus trabalhos junto com o Meme! Conheço a família dele! Conheço a mãe, o filho, a esposa, o irmão e a família inteira dele sabem disso! Procedente de Morungaba, São Paulo! Finalista em Morungaba! Na sua casa no ano de 2016! Um dos grandes, constantes competidores pelo Brasil! Uma moto! 10 mil reais em prêmio! Chama o centro de Morungaba, São Paulo! Bruno Antônio Luiz, o famoso Barrum! E nesse momento, eu quero chamar o líder da competição! Olhares voltados para essa futura joia rara do homem brasileiro! Com apenas 21 anos de idade! Detentor de uma moto! 6 mil reais em prêmios! Mês passado foi o sétimo colocado na festa do piano de Morungaba! Um dos grandes calvões pelo Brasil! 6 mil reais em prêmios! De Morungaba, São Paulo também! Convido ele! Carlos Eduardo Cato, se mata! E nesse momento, eu quero convidar um dos grandes salva-vidas a cavalo, pra quem não conhece ele! Chama-o ao centro da arena! Meu brother, o Humberto Junior! É, gente, está aí um dos melhores laçadores do Brasil de amparo para o mundo! Humberto Junior, que esteja trabalhando no sul-arena, em Americana, em Jacuariúna Considerado um dos maiores laçadores do Brasil! Estão perfilados, então, em Tuiuti, São Paulo, os grandes competidores! E a partir deste exato momento, peço a todos vocês, uma forte salva de palmas, aos nossos profissionais da arena! Música 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 Juntos comigo, interagir um pouco mais dentro dessa arena! E a partir de agora, eu passo um pouquinho pra vocês, a regra da modalidade em touro em 8 segundos! Música Senhoras e senhores, a regra do rodeio consiste na seguinte maneira e na seguinte forma! O cowboy, para ser avaliado, ele tem que permanecer nos longos e demorados 8 segundos em cima do animal! O tempo, ele é conometrado desde a abertura da porteira por em touro cruzar com a linha, a anca, a linha imaginária do bridge! Ali o conometro é travado e é somente destravado quando o competidor concretizar os 8 segundos ou perder o contato com a corda americana! Lembrando que no nosso rodeio, hoje, o sistema de pontuação é de 50% ao desempenho do competidor e os outros 50% a performance do touro! O touro é jogado em mais de 5 quesitos! São eles, altura do pulo, altura do coice, giro, dificuldade e intensidade! Que são a pressão dos movimentos exercidos desde a abertura da porteira até o término da montaria ou até perder o cowboy e o contato com a corda! Temos também a regra o troque! Quando o nosso juiz de pista ou o nosso juiz de grete atualizar junto com os competidores e ver juntamente com os competidores Atenção, atenção pessoal do palco aí, por gentileza, precaução com a gente, por gentileza, respeitando os profissionais de arena O show é aqui, é os profissionais de arena, depois de vocês, ok? Então, por gentileza, segura o som um pouquinho pra mim, por gentileza! Por gentileza, só um minutinho! Ok, Jefferson! Ok Jefferson, segura pra nós um pouquinho, por gentileza! Após o rodeio, você pode tocar o bailão à vontade, que a gente encerra os nossos trabalhos! Retomando a reflexão sobre a modalidade em 8 segundos, a gente tava falando sobre o croque O que que é o croque? Quando o nosso juiz de grete ou o nosso juiz de pista, sinalizar com o cronômetro, erguido em cima Aonde ele enxerga que o competidor tem total domínio sobre a montaria para fazer a sua apresentação E ele não faz, automaticamente ele está no croque, ou seja, são 30 segundos para fazer a sua apresentação E dentro desses 30 segundos, eles tem que fazer a sua apresentação Caso eles não façam, infelizmente, é punido com a nota zero, sem direito a fazer a sua apresentação Lembrando que não é permitido montar engatado, o famoso montão de luz nó, e nem o apelo O que que é o apelo? É tocar com o braço livre em cima do cupido animal, ou até mesmo no seu próprio corpo, ou nas ferragens da arena Atuando desse jeito, o cowboy tem direito a ser avaliado com a nota zero, sem direito a sua apresentação Lembrando a todos vocês, que nós também temos o touro repete Quando o cowboy for prejudicado pelo desempenho do animal, tendo uma nota baixa, ou até mesmo pelo touro Prejudicar o desempenho do cowboy, automaticamente ele tem direito a outro touro, e a decisão é dentro da arena Bem senhoras e senhores, vocês estão informados sobre as regras do rodeio A partir de agora, passa a palavra ao meu compadre Lica de Araújo Valeu! Valeu de iniciales! Valeu todos, pessoal maravilhoso Agora é nosso momento de fé brutal É o momento de fé É que nós retiremos o nosso chapéu O pensamento elevado às alturas do céu Com o poder do Senhor Deus poderoso, criador do céu e da terra Em sete dias, criou o mundo Senhor Deus poderoso, de toda honra e toda glória Cuide de nós neste momento Que nós estamos chegando nesta arena de rodeio Em Turuti, São Paulo, Brasil Para ti Senhor Isto é um grãozinho de areia No imenso Brasil E nosso imenso mundão Peço a ti Que através de Nossa Senhora Aparecida A Padroeira A Padroeira dos Peões de Bandeiros A Padroeira do Brasil A Padroeira e Protetora das Crianças Que neste momento nos proteja mais uma vez Com seu véu azul cor de anil Senhora de Aparecida Estamos mais uma vez em busca do nosso ganha-pão Porém pode ser loucura Mas é assim nossa vida de fiel Desde a saída de nossos dares Com as malas nas costas Com nosso carro, caminhão Vem Senhora de Aparecida E São Cristóvão iluminando esse pedaço de chão Senhora de Aparecida Não sabemos se estamos fazendo certo Ou caminhando pelo lado avesso da vida Se estivemos no rumo certo Nos abençoe Se na ingenuidade de ser humano Estivemos pelo lado avesso Nos abençoe e nos perdoe Senhora de Aparecida Dê a mão a São Sebastião do Rodeiro Para que cada vez que se abra a porteira Faça o trabalho desses meninos Vamos ser mais bonito do que a água que cai da caixuilha São Sebastião do Rodeiro São Sebastião do Rodeiro São Sebastião do Rodeiro A festa Bruno Moreira São Sebastião do Rodeiro 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 Com Conde da Man OMN Nós estamos no mês de um ano A vocês, senhores calpões profissionais A vocês, meus caipiras do mundo sertanejo Ao povo que pagou seu ingresso Que veio participar dessa festa Que essa festa seja um sucesso em 2018 É Temos Marques, é Bruno Moreira É amigo de si Que o ano que vem, né Toti Nós possamos voltar mais uma vez Aos senhores boiadeiros Do lado de cá Peço pra vocês já chegarem atrás dos britos Vamos com Deus e nosso Senhor Uma chance de palmas a peusar A vocês, senhores boiadeiros do meu Brasil Que possa o melhor sucesso de vocês na areia de hoje Que Deus e Nossa Senhora proteja Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu Uma chance pra paz Mediço do meu Brasil Amor Valeu Vamos chegando pro céu agora Sim que vem passar assim por mim Não Os amigos, nós estaremos em Moero Mandão Um time de Power . Ele é o leite, meu Deus... Puxou o leite sem o estrago e o destino Aquele lado que faz a gente, E o meu irmão é o que você quer fazer, porque é assim! Esse é o canção amarroto Sem estilo já acabou Porque o disco me lembre tudo igual Anitrapa tem que ser a vida com os almas Isso é bem para você Acompanha Consecção, meu Deus do céu! Eu vou lá na ponte da arena Vamos ter bumbum da fundamentação Que é bom pra Alenepaleta Ele tem que aprimorar os gestões Acompanha com a luta da Spoy Agradecer meu amigo Agradecer meu amigo O seu teu Lônica é o quê? O LL, a Lied Acompanha do Despoio Os Deputados E agora eu sou família E o comando se ocupou o terreiro por ali Amiga doce, abriu-meu-meu-nossa senhora Descobre-meu-tudo embora aqui É a disputa do poeta Pensada vai embora, vai ver Vai e vença, vai e vença, vai Do acordo americano, ele se atuou Ele posicionou Ele dá ponto, orímpis Autorizou o boiadeiro, vai embora Luiz Felipe Vai embora, vai vir aqui, mata ele Ele jogou, jogou Espanhol, ajeitou até o resto da senhora No tempo Vai embora, aqui E o trabalho do boiadeiro E o conheço do trabalho do boiadeiro É a última do Liga 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 Meu Deus do céu Tudo a marca que é sensacional Curitado do Liga E o jogador do boiadeiro Aproveita para vencer o vencedor E o pessoal do Liga OH! O egoador do céu E o quelle porquê O álcool do céu Deu seja vestido Valeu crê É o mercado E o octansman K Очень Itacom primera E o Senhor O Senhor O onde será aquilo Agora sim irgendjool Ó É o Alyzar Onde sou Onde Onde sou Onde Onde sou Onde Eu sou virado, virado nos 600 Eu sou virado, virado nos 600 Valeu, Tute, estamos chegando lá Boa noite, Tute Como é que está a galera aqui da Quibancana? Boa noite Ei, barparidade, está um pouquinho gelando já por aqui A galera da Quibancana aqui, boa noite Boa noite, aqui na carreira da pista Alô, risadinha, meu irmão Vamos aí, parceiro do meu sofrado A partir de agora, vamos dando continuidade no rodeio No auxiliar de pista índio E vamos dando continuidade para a Quibancana Atenção, 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 goiado Goiando, embretado o touro Tornado da Cia, 5 estrelas Olha, rapaz, olha o que você vê Timento, condensado Botei um chope no milagre Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo O povo gritando Mas eu que estudo foi por amor Se me ama tanto, ciúme muito Transforma em prato Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe Mas me perdoe Os valores No tiro e soco La Primerita, amigo La Primerita, amigo La Primerita, amigo Oferecimento dos grandes patrocinados E a Primerita, amigo E a Primerita, amigo Se toca essa mão Você não acha E prafpsê O outro Spider na Moura É descontor É Diversity É fühleco ... O e o e logo É safra Não se leva Pedi os porteiros, me ajudou, me ajudou, agarrado no Papai, abrigo, um jogo de ação, me ajudou, me ajudou, me ajudou. ... responsabilidade grande, sabe da máquina, sabe do sabor e da responsabilidade. Michel Rosa, Michel Rosa, me tuuti, vem pra máquina de pulo, máquina corporadora, vai aderrando, preparando... ... sinal de flores que vou te ajudar, me ajudou, rebolando, linda a sensação, não vai dançar, me ajudou, 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 o clima do que ação, eu não sei... ... Anderson Traga, te contigo tudo, pediu, cordeiro avançou, me ajudou, me ajudou, eu, as coronaves da Caio da Lua, que eu me amei... ... Anderson Traga,料... Olha meu parceiro, Anderson Prado, 3, Anderson Prado. Vindou por por Alonso, viajou, decolou, linda sensação, embaixo, embaixo do Alonso, meu grande amigo Bruno, meu Deus do céu, Jhonny Salles. Sinal de coisa simulando, só que a Jhonny, a Glorida, feita, acompanha o astronauta, saiu da lua, Deus do céu, o Anderson Prado. Nosso companheiro José Pereira Nascimento, famoso Terra Boa, mais de 11 votos, 250 mil reais em prêmios, vice campeão brasileiro, semana que vem vai estar lá no Rio Grande do Sul, disputando o campeonato brasileiro, e é com você, 5 mil vendas. Fecha comigo, Jhonny Salles, palou tudo. Ele é campeão do rodeio, currículo e fecha campeão do rodeio brasileiro. Vem José Pereira Nascimento, é o Terra Boa. Tá tudo certo por ali, o escuridão pra ele é do Goiano, Goiano atento ali. Tudo que acontece agora, é tudo de 2018, vai lançando o portão pra ele. Portão do Atacambi, repósito de bebida. Sidney Almeida. Tudo certo por ali, apoio de 2018. A Loplaver, Sovereira dos Santos, de Campo 1, tá agora. Repósito de jogão pra ele, é o Gringo, é o Gringo. A Bota do Pará, vai rodar. Faz de noite e sentindo o coelhanteiro, com a milho sensacional. Ali, o Atunho de 2018 é show, é show, é show, é show, meu amigo Jhonny Salles. A Bruna Antônio, que morou em 14 anos, a Cacine da PM, vai morar na porra do Pará. Chega ele pra dançar, chega o Mega Senna pra dançar. E o Salles não dança ele. E por aqui o Steve Bento, as fortes emoções do rodeio, vai embora Camilo. É Camilo Carmalho, que Jarnino vai morar ali. É tudo, tudo, show, é show, já pra ele, meu Deus do céu, Jhonny. Obrigado pro meu parceiro, Sidney Almeida. Obrigado, Lívia, Raul e Salles. Pra quem quiser entrar em contato junto com a gente, nosso Instagram é Jhonny Salles, hashtag comentarista do Atunho 2018, aonde estaremos com os valores de vento no Brasil. Hoje eu penso... Com mais de 10 anos de carreira, jeito único, versátil. Para transmitir o esporte mais radical do planeta, vem aí, vem aí. O locutor Sidney Almeida. Sidney Almeida. Sidney Almeida. Hashtag Zica na botina. Hashtag Zica na botina. Com assessoria e direção SA Produções. Ele chegou, ele chegou. E está pronto para entrar na arena. E está pronto para entrar na arena. Com Ciel Sec, Bolivinha Auto Peças, Muros Fortes, Arena 49, Alombrados Atibaia e Chapéus Pra Lana. Chapéu de Respeito. Apresentam. Apresentam. De Bragança para Lista São Paulo. Sidney Almeida. Sidney Almeida. Sidney Almeida. Temporada 2018. É, Brutão. Estamos chegando, nego velho. Nessa última noite de festa aqui na cidade do Luti. Onde nós vivemos. Temos noites de festa. E é com muita alegria, com muito carinho que nós estamos encerrando. Essa festa tão linda. Essa festa tão apaixonada que é a festa do tempo. E hoje, eu vindo da minha casa para o rodeio, eu vim pensando o que eu ia fazer hoje de abertura. A gente pensou e eu pensei em fazer o que eu estou fazendo agora. Uma abertura diferente, sabe? No meio desse pessoal que aqui está essa noite. Porque nós estamos aqui no meio de famílias. Eu estou aqui ao lado de um menino. Como é que é o seu nome? Um menino. Quantos anos? Um menino. 14 anos. O que você achou da festa do Pão do Dí? Ah, muito legal. Muito bom. Que legal. Deus te abençoe, viu? A família por aqui, sabe? O pessoal que vem marcar presença, todos os amigos, todas as amigas, o senhor, a senhora. É o que eu costumo dizer, sabe? Gostou bem com a senhora? Gostou da nossa festa? Com certeza vai gostar. Como é que é o nome? Ela disse. Seja bem-vinda, viu? É uma senhora que deixou o aconchete da sua casa e veio participar junto com a gente por aqui. Aqui é a família. Aqui é a família. O Rodeio é família. O Rodeio é a criança. O Rodeio é o nosso amigo que deixou o aconchete da sua casa e veio para a festa de Tuduti 2018. Gente, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Em nome da nossa equipe, novo império, companhia que vem crescendo em todo o Brasil. Estamos chegando lá na noite de hoje. Vamos. Filma nós, Michel, aqui, ó. Ó, Michel. Filma nós aqui, ó. O Rodeio é o nosso amigo que deixou o aconchete da sua casa e veio para a festa de Tuduti. O Rodeio é o nosso amigo que deixou o aconchete da sua casa e veio para a festa de Tuduti. Parabéns com as arquivacadas também, Deus abençoe e inumine a cada um de vocês. Estamos chegando, sim, nesta última noite de festa aqui na bonita cidade de Tuduti. Pessoal dos camarotes, obrigado a vocês também. Em nome da comissão organizadora, em nome da companhia novo império do meu amigo Lica, do meu amigo Maná, parabéns a vocês também, e a companhia PM do nosso amigo Bruno Moreira. Mas, para a gente já dar o sinal, para a gente começar o nosso rolê, eu convido na pista o meu companheiro, o meu irmão índio. Vem para cá, índio. Oi, senhor, tá todo bonitão, né? Bonitão, é que... Eu quero convidar para a pista ele que é o pai desse grande menino. Eu falo grande menino porque realmente colocou o peito e fez essa festa. Meu amigo Carlão, pai do nosso amigo, do nosso irmão, Bruno Moreira. Carlão, tá por aí? Faço questão que o Carlão venha para a arena também, porque se tem um filho que é guerreiro, tem um pai que é guerreiro também. Se o Carlão tiver... Vem cá, Carlão. Faço questão que você venha na arena com a gente, porque eu sei que você é uma pessoa sertaneja, uma pessoa que gosta do rodeio e que se não fosse você, não teria o Bruno Moreira para fazer uma festa linda como essa que está acontecendo hoje. Vem para cá. E também quero convidar também Telmo Marques, diretor e juiz da Companhia Novo Império. Chega para cá, Telmo Marques! Eu quero convidar na pista também o meu amigo, o meu companheiro, o Nica de Araújo. Ô Nica, deixa eu dar para cá, o Nica de Araújo. Ele, proprietário dessa equipe maravilhosa que vem crescendo e vem fazendo grandes festas do peão do Brasil. Companhia Novo Império, a lição de palmas é o empresário Lica de Araújo. Muito bem, quero convidar também, vai chegar para cá também junto com a gente. Esposa do nosso grande diretor e juiz da nossa Companhia Novo Império. Eu convido na pista a Viviane M.H. Eu convido também a irmã que representa a Companhia BM. Esposa do meu companheiro Bruno Moreira. Eu convido a Lucélia Larina também. Atenção, Zé, ela veio para cá. Quero convidar na pista também o meu companheiro, o meu parceiro, empresário também da equipe Novo Império. Junto com o Lica de Araújo. o meu amigo Maná. Alô Maná, chega para cá também, meu companheiro. Maravilha, Maravilha. 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 O chamou na pista também, o meu companheiro Licinho, de Pedreira, São Paulo. Nossa, Acessão de pista também Alô Lissinho, chega pra cá Eu convido ele de Minas Gerais Meu amigo Lissinho, também junto com a gente na areia Alô Lissinho de Minas Gerais Acessão, atenção no Lissinho da cidade de Pedreira, São Paulo A gente na areia também, beleza? E agora eu quero convidar na areia Ele, que é um dos grandes Dombentaristas do roteiro brasileiro Eu convido na pista o meu irmão Que vem conduzindo e dividindo por aqui o microfone com a gente Meu companheiro, Johnny Sali Boa noite meu parceiro Sidney Almeida Boa noite a Tuiuti e toda a região A partir desse exato momento Nós começaremos a grande disputa semifinal do rodeio Serão mais de 10 competidores Que eu vou chamar ao centro da arena E logo após Chegaremos então A grande disputa final Onde desses 10 competidores Só 5 competidores Vai pra grande disputa final Onde nós iremos conhecer então Na grande final Quem vai ser o grande campeão Do primeiro encontro de calvões E a partir desse exato momento Convido os nossos profissionais Para a grande disputa semifinal Nesse momento Convido os nossos porteireiros Oficiais do evento Que trabalharam junto com a gente Desde a noite de quinta-feira Convido De Morungaba a São Paulo No trigo Meu brother Alemão E na cordinha de amparo Meu brother Vermelho Nesse instante Quero convidar também Juiz de Brete Daqui mesmo de Tuiuti Meu companheiro Tatinha Ei senhoras e senhores Chegou a hora De nós conhecermos então Os nossos grandes Tropeiros oficiais Deste evento São eles Que zeram por 100% E mostramos a mais Convido então As nossas boiadas Presentes no evento Convido boiada Que representa Lindóia São Paulo E a 5 estrela Do meu parceiro Eu sou pandeiro E a dor é sua vida Ouvindo Outra grande companhia Que esteve presente Juntos domingo Semana passada Em Itapecerica da Serra Da vizinha Lindóia Que vem trazendo As melhores boiadas Da pista Mas corrigindo De Itapira São Paulo Para o Brasil C.A.S. E do meu parceiro E o Itapira Gatão Bem senhoras e senhores Quero convidar Neste exato momento Os nossos grandes Heróis São eles Os nossos Salva-Vindas Estiveram junto Comigo Trabalhando Desde quinta-feira Nenhum Dos nossos Competidores Foi Almejado Pelo todo Nenhum deles Sofreram acidente Porque dentro Dessa arena Estão trabalhando O Green 4 Team Animal Fighter Os melhores Do Brasil E neste momento Convido Um a um Valsinha Tareira Convido ele Brata na casa De Tuiuti São Paulo Meu brother Bruno Convido outro Grande Salva-Mina Vai estar junto Comigo De nove a doze Do mês de agosto Na cidade de Amparo Ele também É de Amparo São Paulo É Averton Do Rio Ouvindo Destaque do curso Do Maurinho Em dois mil e dezesseis Lá na cidade De Malmuca Aonde esteve Junto Comigo Um dos grandes Salva-Vindas Para o Brasil Representando Morugaba São Paulo Meu brother Comigo E neste momento Convido ele Patrocinado Para o maior touro Destaque Do curso Do Maurinho Do ano De dois mil e quinze Um dos maiores Salva-Vidas Que faz A competição De Bullfighter Freestyle Esteve na cidade De Atibaia Ministrando também Um dos maiores Cursos de Salva-Vida Que vai ser Na Sareia Paulista Convido ele Meu brother São Paulo E a partir de agora Tivemos mais de 31 montarias Na noite de quinta-feira Mais 31 montarias Na noite de sexta-feira Ontem Apenas 20 montarias Foram mais de 100 montarias Até agora E eu convido Os 10 melhores Da competição Até o presente momento Chegou a hora De nós conhecermos então Os grandes semifinalistas Alvido ele Detentor de sete motos Mais de 100 mil reais Em prêmio Ocupando a décima posição Com 63 pontos De Jarendu São Paulo Recebam Carmelo De Carmelo Alvido ele De Cachoeira Somando 65 pontos Na nova posição Genivaldo Pereira Alvido ele Somando 78 pontos Até agora De Monticião Minas Gerais Na oitava posição Recebam João Carlos Alvido ele Que está com a pontuação De 82 pontos Foi a maior nota Da noite de quinta-feira Convido De São Paulo Para o Brasil Na sétima posição Rafael de Brito E nesse momento Convido ele Na sexta posição Somando 83 pontos De Terra Boa Para o José Pereira Nascimento Meus senhoras e senhores Temos cinco competidores Do fundo das querências São eles Os homens A ser seguido Convido Na quinta posição De São Pedro De São Pedro O Bruno Antônio Luiz E senhoras e senhores E senhoras e senhores Amantes do Odeio Ele é o vice-líder Da competição Até agora Somando 154 pontos De Campos do Jornal São Paulo E a família dele Está presente A namorada A mãe Que chegaram até mim Ontem falaram assim Mas viu Ele não caiu do touro Ele parou Ele teve nota E lógico Eu sou profissional de arena Atravesso o Brasil inteiro Mas sou um ser humano E sou falo Então eu peço desculpa A família desse menino Porque eu gosto demais Da Juliana Gosto demais Da filha dele Da irmã dele E da namorada dele Em respeito a eles Eu estou corrigindo Como se fosse qualquer um de vocês Porque eu corrijo O que eu falo Às vezes A gente erra A gente é um ser humano Então eu peço desculpa A família do Eduardo E eu convido O líder da competição Somando 157 pontos Procedente de Mano Gava São Paulo Receba ele Carlos Eduardo Cato Simuta Segura Brutão Tem um cara aqui No fundo das querências Gente Eu faço questão De buscar ele Sabe por quê? Eu estou no segundo bem aqui É por causa dele Eu cheguei lá Na cidade de Monte A Monte Alegre do Sul E ele contratou Meus trabalhos E eu jamais Vou esquecer dele Sabe por quê? Eu cheguei sexta-feira aqui Morrendo de fome Sabe o que ele fez? Foi lá na pizzaria dele E trouxe uma pizza Pra mim dividir com os locutores Com a equipe de segurança Porque a gente Atravessa o Brasil inteiro Rodando Estrada Não pode passa na hora de dormir Não pode passar da hora de dormir Para fazer com que o sonho dos nossos cowboys Para fazer com que essa patéia Esteja feliz Esteja satisfeito Um bom evento Simplicidade Não consegue falar da hora de dormir Não consegue falar Não consegue falar Sabe por quê? A garganta dele está ruim Segura só um pouquinho Tem um rapaz que está confirmado de 6 a 9 em Bueno Brandão E a família dele está aqui Tá vindo nesse evento Aqui na cara Na coragem Sabe por quê? A gente depende de oportunidade Seria até injusto Ele esquecer dele Eu então peço que você chama ele Sim Mas questão Então tá Procedente de Amparo São Paulo Um dos maiores naçadores do Brasil Ele que vai estar junto comigo em Amparo Vai estar de 6 a 9 em Bueno Brandão Vai estar em Pinhalzinho De 14 a 16 Meu companheiro Humberto Júnior Bem senhoras e senhores Estão perfilados então O Green Team Os melhores competidores da competição Para nós darmos início então A grande disputa sem final Muito bem Agora sim Brutão É hora de A gente agradecer a Deus Pelo dom da vida Pelo dom E nós estarmos Aqui nesse pedacinho de chão Na bonita cidade de Tunití E É hora também De agradecer a Deus Pai Quando eu quero falar 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 Nesse momento eu só peço a ti Proteção Quando eu quero falar Esses meninos competidores Que estão em mais uma disputa Semifinal no roteiro Muitos Fechando a sua família E vindo Em busca Do alimento Em busca do pão Em busca do leite O Senhor O Senhor O Senhor Arquiteto do mundo Abençoe Nesse momento A nossa festa Foram Três dias De festa E essa é a última E graças a Deus Ao Senhor Nada de mal Não aconteceu E não será Nessa noite Que algo De mal Irá acontecer Eu quero pedir proteção E paz Ao Bruno Moreira Esse menino Que como eu já falei Se tem um guerreiro Que é o pai Tem um guerreiro Que é o filho Que a mãe aparecida Te abençoe Meu irmão Que te dê saúde E sabedoria Que te dê paz E que você possa Assim Fazer dessa A primeira De muitas festas Incluído E pelo Brasil inteiro Abençoe Nossa Senhora Aparecida Todos os competidores Abençoe Nesse momento Os equipamentos Abençoe Os animais Abençoe Os trofeiros Abençoe Os amigos Da comunicação Meu amigo John Salles Anderson Prado Abençoe Também O Liga de Araújo E proteja Cada um de nós Para essa Discuta Sérgio Quem tem fé Em Deus Quem tem fé Em Nossa Senhora Aparecida Eu quero de vocês Nesse momento Uma cara Rosa Samba de Marcos Mas bem forte Para Deus Para o arquiteto Do mundo Porque a festa Do que ama isso É família É amizade É amor E vocês Vão pra cima Não é à toa Que vocês Tomam a disputa Sem final Se chegou até aqui Porque vocês Tem que dar Recomendação Rapaziada Estou junto com vocês Sorriso Da equipe Vai com Deus Nossa Senhora Meus meninos Eu costumo dizer Que ali Somos meus amigos E aqui vocês São minha família Vai na fé Sem final É tudo de vocês Estou junto Com cada um De vocês Rapaziada Tropeiros Jhonny Salles Meu companheiro Bruno Moreira Parabéns meu irmão Lica Obrigado Mais uma vez Caramba Eu que agradeço Eu que agradeço Em você Telmo Marques Deus te abençoe Essa família Maravilhosa Que você tem Todos os amigos Olá Parabéns Para essa equipe Maravilhosa Chamada No Império Meu companheiro Eu tive a oportunidade De conhecer E ligar pelo carinho De vocês Agora sim É palco Que é descrito Na semifinal Obrigado pelo carinho Valeu Tuiuti Vamos começar a perda A vista que eu cheguei E a gente vive apenas uma vez Então se arrisca a festa é certa Como não vem custando a festa A vista que eu cheguei E a gente vive apenas uma vez Então se arrisca a festa é certa Se deu certo bem Se não deu certo Ótimo Se deu certo Se não deu certo Ótimo Se não deu certo É a hora de sair da casca a borboleta É a hora que a onça desce para beber água A partir de agora Começamos então Uma grande disputa semifinal Com os melhores competidores pontuados até agora E a competição ainda não acaba para isso Porque depois dessas dez montarias Ainda tem a disputa final do rodeio E aí é a hora Nós vamos ver Quem vai ser o grande campeão Se você quer rodeio Então toma Vamos lá Vamos certo Meu amigo Brutão Um dos melhores DJs do Brasil DJ Brutão por ali Comandando a mesa Comandando a sonorização E as modas boas também Amor DJ Brutão Vamos para a disputa semifinal Semifinal do rodeio O que? Semifinal do rodeio Com vocês Sintem a Almeida Com vocês Sintem a Almeida Com vocês Aí galera Agora sim Tudo certinho aí Boa noite vocês Obrigado pelo carinho Quem gosta de um rodeio Dá um grito aí Vocês estão mais ou menos Deixa eu ver do lado de cá Quem gostar de um rodeio Dá um grito aí Mais ou menos Não pode ter ele Ele que tem um currículo Invejável No rodeio brasileiro Tony Salles Comenta lá Olá meu parceiro Sidney Almeida Foi um dos competidores Que apresentou O estado de São Paulo No campeonato brasileiro Em Rio Grande do Sul E ele foi o vice campeão Pega um touro Que eu olho Vou te falar a verdade É um touro muito complicado E a nota desse touro Alcança a base Acima dos 44 No ponto de meio É da Cia do Goiânia Touro com fusão Excelente É grande de peso Se o Calvário parar Pode ser que saia Calificado Para grande disputa final Tudo isso aqui Então já vem conduzindo Por ali José Pereira Terra boa Cidade Terra boa Pra ele O confusão É do goleiro Não presta atenção Mas que mal duro Que sobe pesado O do e o tido E o olho em você Agora na disputa Semifinal Vai lançar E a semifinal Do goleiro Olha José Pereira José Pereira É o confusão Pra ele É do goleiro Tá tudo certo Ele balançou Vai abrir a porteira Na disputa Semifinal O do e o tido José Pereira Você está no croque Beleza O próprio Começou 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 A disputa Semifinal Sidney Almeida Olha meu pai Da velho Que o atalou Que o tempo Foi embora Na disputa Semifinal O do e o tido Abra a espada Abra a espada No chão da Xuxa Vamos agora Com o tido Sidney Almeida Pra ele É da velho Preste atenção Disputa Semifinal Vai embora O goleiro Colou ali Colou 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 40 Vai embora Sensacional Volta no do O goleiro Tudo Tudo Errado Pra ele Lá no Sidney Almeida O goleiro Vai para os hotéis Enlouqueciando Confusão Pra ele Boa milhão Sensacional Vai com ele Tudo De volta Pra de volta Nele Sidney Almeida Joel Tudo Certo O goleiro Abriu Rebalo Dória Pula Picado Abriu A espada Vai Turuti Vai Turuti Vai com ele Sensacional Vai Mais 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 Céu Sidney Almeida Joel Saúl 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 Sabri Mandou Para Fábio O Mistério O Gustavo Henrique Olha lá Sensacional E foi tudo embora Obrigado, Alenegão Acabou que ele jogou pelo computador E agora buscou por aí E tanto ele tem o tipo internacional Ai, 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 ai Semifinal Semifinal vai embora Tudo contigo Vai dedicar todo jogo Maritão Pereira É meu bloco Autorizou pelo voto da fama Maritão Pereira Puxou por ali A companhia Olha o pulo da macaca Meu Deus do céu Mica de Araújo Tá tudo pronto e autorizou Foi embora Maritão Pereira Puxou na cabeça Ele jogou em estilo Bateu, quebrou na paleta Sensacional Descontrou Maritão Pereira Mica de Araújo Busca do domínio da disputa Que não, hein Eu, Marinha, em busca do meu bem Alô, meu chãozinho Doutor, um abraço, meu chãozinho Eu, querida, tudo bem Eu, querida, na pãe Não tá sendo empenado Agora, Matheus Donato Autorizou, botando a boca Numa lá Ele tá com ele Pra aproveitar A gente espera Ajuda a seu Olha o trabalho De novo Dona Israel Que precisava A vida Competeu Contra e Alabama E João Reis Botas Com a sonoplastia do DJ Brutão Prepare-se para receber Com muita emoção e adrenalina na garganta Levando até você os oito segundos da montada Até com vocês Anderson Prado Anderson Prado Com ele É diferente É diferente O Sander chega no trago Na disputa final A última rodida e flexa O vencimento de Charretes Ferreira João Reis Botas Ata com a nova catre A todos os patrocinadores da festa A partir de agora Você vai viver a grande disputa final Alô, Tute Como é que tá, Tute Como é que tá, galera Aquilo aqui, bancada Boa noite E aí Tua furtura aí Segura, Brutão Como é que tá, galera Aí Aê, gente Bonito demais Tô querendo ver pra ficar bonito Tô querendo ver pra galera assim Levanta a mãozinha assim pra cima Levanta o que? Não levanta a mão Toma um banho Levanta a mão Ô, Brutão Joga aquela assim pra nós Vai lá Anderson Prado Vocês aqui, como é que tá Como é que tá Como é que tá Como é que tá Boa noite Boa noite Aô, Brutão Aô, Brutão Vocês também, viu gente A gente não luta demais Levanta a mão lá em cima Pra minha galera aqui Vai, ô, Brutão Arranca a mão no bolso Arranca a mão no bolso Deixa a mão lá Não vai cabanecer pra mim Quero ver Não levanta a mão Toma um banho Hoje, hein Vamos lá, Brutão Boa noite A gente não luta A gente não luta A gente não luta Boa noite a cada um de vocês A partir de agora A galera aqui da pista Boa noite a cada um de vocês Tirei bater a galera Mas antes da gente Começar o grande disputa final Antes da gente Convidar os grandes profissionais Que irão fazer o sorteio na areia Vamos imaginar, gente Que eu tenho uma bola de basquete Pegando fogo na minha mão Eu vou bater ela no chão Cada momento que eu bater nela Você vai acompanhar com as palmas Beleza? No momento em que eu lançar nela Aí a gente grita Pra dar início na grande disputa Final do rodeio Beleza? Vamos lá Eu quero ver a cima A partir de agora Quero convidar meu grande irmão Um parceiro Um dos maiores comentaristas De rodeio Coriçale Vamos ao parceiro Anderson Prado A partir de agora A decisão começa a se afunirar Como eu havia dito Na abertura do rodeio Somente os 10 melhores Foram pra grande disputa Sem final Foram mais de 10 montarias E apenas 5 cowboys Irão pra grande disputa final E a partir de agora Nós iremos conhecermos Um a um E a escolha do todo Porque a final Vai ser por escolha E não sorteio E a partir de agora Chama então Os grandes finalistas Convido ele que está em 5º lugar Somando 132 pontos De Itapete Liga São Paulo Gustavo Henrique Conceição Chegando aqui a Gustavo Henrique Conceição Ao centro da pista Convido agora O 4º colocado Somando 142 pontos Procedente de Jairno São Paulo Camilo de Cardônio Com o fim da partida Com ele Que está na 3ª posição Acumulando 154 pontos Concedente de Campos do Jornal Convido Everton Pereira Do centro Olha como essa disputa Está acirrada E está muito emocionante A partir de agora Vai ganhar Um gás de adrenalina Convido O vice-líder Da competição Somando 162 pontos Procedente de Morugava São Paulo Receba Bruno Antônio Luiz O famoso Marum Bem senhoras e senhores A partir de agora Eu convido o detentor Da maior nota do evento Maior pontuação 3 paradas Somando 244 pontos Campeão de uma moto Finalista em Morugava Desde passado Convido De Morugava São Paulo Carlos Eduardo Catuzzi Vem nós parceiros e amigos Amantes do Rodeio Para que vocês entendam um pouquinho melhor O que é a escolha de touro Tem direito a fazer a escolha de touro Primeiro que está colocada em nota Que é o Eduardo Catuzzi Temos aqui 5 touros Que vão para a grande disputa Final do Rodeio E automaticamente o líder Ele tem direito de fazer a sua posição valer a pena Pois está na liderança E tem direito a fazer a escolha primeiro Temos aqui meu parceiro Carlos Eduardo Catuzzi Boa noite meu parceiro Boa noite Líder do Rodeio Três montadas e três paradas Fazendo as maiores notas do evento A partir de agora Você está com 244 pontos E tem a difícil missão de fazer a escolha do seu touro Para a grande disputa final Temos aqui então os touros Das seguintes companhias Touro Treta do Goiano Touro Escuridão do Goiano Touro Rei da Máfia do Bruno Moreira Touro Pateta do Bruno Moreira Touro Corintiano do meu parceiro Negão da CSM Qual touro você vai E o porquê da escolha desse touro Já montou esse touro? Qual que é o placar? Então está 2x1 para quem? Para o touro ou para você? Então é o dia da revanche do touro Pode entrar ao líder do mundo Bruno Antônio Luiz O famoso Marrom Marrom Sobrou os touros Treta, escuridão Rei da Máfia e Touro Corintiano Qual touro você vai E o porquê dessa escolha também? Eu ganho o Rei da Máfia Já montou esse touro? Não Conheço? Conheço Então meu parceiro Boa sorte É Bruno Antônio Luiz Everton Pereno dos Santos Temos aqui 3 touros Touro treta do Goiano Touro escuridão do Goiano E touro corintiano Do meu parceiro Negão da CSM Qual touro você vai Que eu tenho certeza Que você não conhece nenhum desses touros Então você vai conhecer A partir de agora Pode fazer a escolha do seu touro Treta, escuridão ou corintiano No qual touro você vai Escuridão Por que a escolha do seu touro? Então boa sorte em competidores Pode entrar Maratinho Quantos anos você tem de rodeio? Uns 15 Quantas motos Maratinho? Sete Já montou na Top Team Cristal Já montou na PBR Já montou nos maiores eventos do país E hoje está nessa grande disputa final Aqui em Tuiúti Temos dois touros Touro treta e touro corintiano Qual touro você vai Rapaz, você está bizarro Por que a escolha desse touro? Touro do Goiano Porque eu quero treta Então boa sorte Maratinho Então sobrou para você Meu parceiro que está na quinta posição Touro corintiano Pode entrar Vamos embora então Para a grande disputa final Vamos embora Vamos embora No ano de domingo Aquela disputa final Daqui a pouquinho Conheceremos o grande campeão E desvelando O juizamento Contribuir Com構 wyd A batida do Aline, o teu almoço foi tudo embora de Oriçale Onde positivo, e a Jode colou, é o caminho Onde já ele não foi, touro treta do Goiânia de Oriçale Olha o meu parceiro, olha o rata Touro curitiano pediu porteira, e a Jode colou Bateu pra liberta, meu Deus do céu de Oriçale Anderson Trabal Olha a Jode do fulano, pediu porteira, e a Jode colou, é o meu Feta o Bruno da TV Vamos embora Eduardinho, linda três cento não, a última da disputa final Fica nele, fica nele, vai lá da Gute, fica nele Fica nele, vai lá da Gute, olha só Dispunta final, eu sou mais você É, olha o meu parceiro, o Alisson Brando, tá o campeão com mais de cem por cento de aproveitamento Pegou um dos tonos que ele queria Na grande disputa final, fez por mérito de estar nessa final Fez por mérito de ser o líder do modelo Foram mais de quatro notas, e olha a nota dele, ó Oitenta e oito pontos, fez a maior nota do mundo, e o grande campeão É, olha só Mas show-te Arbou a minha namorada, toda a família lá no camarote Gente, eu tenho muito carinho, e na rara-lhe da vida desse menino Porque já encontrei muitos e muitos rodeiros E sei da dificuldade que ele já passou pra estar na festa do Pio Liberdeiro Um dia ele estava numa festa A mãe dele disse Magrão, ele está aqui hoje Esse menino lutou, que não tinha um real pra ir pra festa do Pio Foi lá Posso falar aqui, filho? Posso falar? Magrão Gente, tá emocionando, menino Magrão, ele pegou a latinha Oi, Juliano Ele juntou a latinha pra poder ir pra festa do Pio de Boiadeiro Uma pedreira do Rodeiro do Império E eu fiz a oração e lembrei dele a oração Do que é a vida do Pio de Boiadeiro Que me agistrava Vai aí pra festa do Pio sem dinheiro Mas vai com coragem e com Deus do coração E a determinação de ser um Pio Então, meu rei A sua humildade A sua simplicidade Só tem a crescer Por isso que Deus lá em cima Quando você monta Ele põe a mão em cima e fala Aí é meu, aí tá brincado Aí vai agarrar e só vai descendo os oito segundos Então, Tuiuti Pode aplaudir Esse é o grande campeão De Tuiuti Primeira equipe do Pio de Boiadeiro Dois mil e dezoito Eu lembro do Pio de Boiadeiro Pio de Boiadeiro Parabéns do Pio de Boiadeiro Parabéns do Pio de Boiadeiro Que humildade e capacidade que levar uma montaria dessa E conhecer a história do Pio Porque eu fui o Pio Atravessei O tom que já passou Hoje, graças a Deus Fechado em vários eventos Seria considerado um dos melhores comentaristas do Brasil Mas Essas sim são as inspiradoras do Pio de Boiadeiro Eu, você A gente tá aqui pra brilhantar Porque as verdadeiras e inspiradoras são eles Tuiuti Com o coração apertado Com os olhos cheios da porta Eu tenho que me despedir Mas tem um showzão ali com o Tony Marques daqui a pouquinho Bele, gente? Vale muito a pena Tuiuti no meu coração Adora comissão, meus amores Eu arranco o meu chapéu em cada um de vocês Obrigado por toda a oportunidade que eu tive nessa cidade Quando eu fui bem recebido Por toda a comissão, meus amores Quando eu fui bem recebido Por todo o público presente desde a noite de quinta-feira Há novos trabalhos De toda a equipe de rodeio Aonde agora sim nós vamos chegar em casa Descansar Tuiuti em São Paulo Até o ano que vem Se Deus quiser Me perdoe ser reial Porém, sou ser humano Tenho minhas falhas Mais um beijo no coração Se encarando vocês Fique na história de 2018 Valeu Tuiuti Tchau Tchau Até o ano que vem Se Deus quiser Quem quer Olha meu parceiro Descansado Esquecemos de chamar então Para receber a premiação